Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Além da ilusão, capítulo 133. Joaquim garante a Isadora que irá protegê-la após o casamento. Santa confronta Emília e Henrico. Cipriano se separa de Emília e afirma que ficará com Juju. Lorenzo comemora seu casamento com Letícia. Isadora revela a Rafael que aceitou se casar com Joaquim. Giovanna não aceita abrigar Emília. Úrsula teme que Rafael os entregue para a polícia. Leônidas desconfia das intenções de Matias com Olívia. Onofre pede perdão a Lucinha. Inácio anuncia a Constantino que o cassino está à beira da falência. Benê vê Eugênio beijar Violeta. Davi e Heloísa descobrem que os documentos contra Joaquim desapareceram.